Um motorista de 45 anos morreu após um gravíssimo acidente envolvendo um carro e um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã deste domingo, 19 de maio, na rodovia BR-280, em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. A vítima conduziu um Chevrolet Onix, quando, ainda por causas desconhecidas, ocorreu uma violenta colisão com o caminhão Iveco. Com a força do impacto, o carro ficou destruído. O motorista do Onix era Maurício Drevick, de 45 anos. Maurício morreu no local do acidente, preso entre as ferragens do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, quando a guarnição chegou ao local, o motorista do Onix estava encarcerado e sem os sinais vitais. Já o condutor do caminhão, um homem de 26 anos, não teve ferimentos. As causas do acidente estão sendo apuradas. Segundo informações, Maurício era servidor da Prefeitura de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto